Você não é capaz de vê-la, não tem o direito de usar a armadura de ouro. Eu vou te mostrar uma coisa. Tolerado Dragão! Ainda restam 11 tenentes. E então, claro, acima deles, 13 capitães de divisão. Você teria que conseguir derrotar cada um de nós pra chegar até a torre. Você, você não é um genin comum, não é? Você me farejou e sacou imediatamente sua arma. Impressionante. Você me superestima. O que você quer com o Sasuke? Eu poderia prendê-lo por encontrá-lo aqui. Vou ensiná-lo a não se meter com os adultos.